Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 22 a 29, que serão deliberados em bloco, conforme disciplina o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, o critério teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuto do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 26 de novembro. Primeiro, indago dos diretores, os mais interessados têm interesse em destaque em algum item do bloco, não havendo, submeta a votação os itens compreendidos dos itens 22 a 29. Eu voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa reunião pública, 45ª reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.